A Bahia é boa, a Bahia é bonita, a Bahia é da alegria, a Bahia é da paz, a Bahia é do amor, A Bahia é vida, a Bahia é esperança A Bahia é lazer A Bahia é O paraíso A Bahia é A Bahia é o céu A Bahia é o mar A Bahia é tudo isso aí, tá vendo? Tudo isso é a Bahia É a nossa terra, a Bahia A Bahia é vida A Bahia é essa passagem maravilhosa A Bahia é tudo A Bahia é tudo de bom A Bahia é o que, Zander? A Bahia é o respeitado Agora vamos Agora vamos Agora vamos A Bahia é o que 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 é O negão começa a lutar, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Já passa batom, ficou violeta, na boca e na bochecha, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Já passa batom, cor azul, na boca e na porta do céu, olha negra no cabelo do mundo, se não gosta de sair de ar, quando passa batom, negão, pega ela aí, pra quê? Já passa batom, ficou cor azul, na boca e na porta do céu, olha, 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 a Bahia é bonita, a Bahia é muito linda, o único cantor que cantou descalço, com o pé no chão, com certeza que ia vencer, a mesma coisa eu tenho certeza que vou vencer, vou vencer com muita alegria, com muita felicidade, até 30 metros, fica, 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 é como se eu estiver ganhando, é como se eu gostei, é como se eu estiver ganhando. É como se eu estiver ganhando. ganhando no peito, nasce a magia do amor, na palma da mar é verão, é um final, já é tempo de abrir o coração de sonhar já é tempo de abrir o coração de sonhar um dia eu fui criança, hoje em dia eu sou uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa mas sempre, a gente tem um homem que faz isso por isso uma força me leva a cantar é assim ó um dia na areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água ajuda janelas e portas vão se abrir, pra ver você chorar irão se sentir em casa, torrindo pra chorar e parte dos caracóis, o seu cabelo uma história pra contar de um mundo tão destaque parte dos caracóis, o seu cabelo e o sorriso e a vontade e ficar mais um instante as luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda na casa onde mora você olha tudo e nada e vai ficar contente você só deseja agora voltar pra sua gente o de um pato desse Caracó se ter de um comer beijo pra você um beijo pra você um beijo pra você um toque também pra você dois mon 밥os dois moravam na buro colorina A minha mãe é um dia, aí eu falava pra mim, meu avô, meu Roberto Carlos, não era aquela radiola que todo mundo tocava, que tinha uma dura, não era aquela que eu via pra mim, então eu gosto muito de Roberto Carlos. 14. 4 Picles 8 4 Picles 8 4 Picles 8 6 8 9 10 o 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